Ah, na TV, né? Não. A minha tem cola, a minha tem cola. A minha tem cola. Quando for pra eu dar play, vocês avisam, tá? Deixa eu dar play, deixa eu dar play. Não, não. Tá louco. Já, né, tá? Gente, e o público? É, já. Que bicho é esse? Tá gravando? Tá gravando? Não, eu acho que não. Assim, ó, você focaliza ali no meu rosto. Aí quando eu vou te falar, você vai se dando e aparece pra eles dois. Tá. Tem que ter a cena antes. Você não... Onde é o zoom? Aqui em cima. Não dá pra pegar a câmera? Não dá pra pegar a câmera? Só quando tá gravando. Tá. Só com aquele aqui. Você grava lá minha musicinha. Vai, meu. Você não... Você fala já. Pode ir? Ela está fazendo aniversário. Ela é maravilhosa. Ela é chuchuca. Ela é muito bom. Está aqui do meu lado a Karina Shibazaki. Oi, gente. Oi, Karina. Gostaria de saber o que você acha de mais importante na data de aniversário. Eu acho importante. Na sua data de aniversário. Nossa, a reunião com os amigos. Por quê? Por quê? Porque... Por quê? Eu quero fazer um jogo rápido sobre o seu perfil. É... Filé mignon. Gostoso. Bruna Marquezine ou Sufistina? Nenhuma das outras! A Bruna Sufistina é uma puta de uma escritora, uma puta! Deixa eu ver... Ketchup ou mostarda? Ketchup! Adoro! Muito bem! Alguém gostaria de fazer uma pergunta para ela? Eu gostaria de fazer uma pergunta! Sempre! Tinha que ser! Obrigada! Eu queria saber, Ketchup, o que você é assim, doce de menina? Minha mãe quando estava grávida, ela comeu muito doce, sim! Por quê? Por que? Não sabe, gente! Eu tenho uma esclarecimento... Esclarecimento, sua mãe estava com vontade de comer traquinas... Pode ser! Mas eu não sei se existia traquinas na época! Vai, eu quero fazer um joguinho rápido! Vai, um joguinho rápido, Ketchup! Complete a frase! Como uma deusa... Você me tem... Puts! Você me tem! Adoro! Para meter... O quê? Para meter... Para meter... Para precios... Não, tô ligado! Deusa! Você me mantém! Para meter... Fala! Jean! Faz Maria Gabriela comigo assim... Vamos lá! Vamos lá! Karina! Chegar pra cá, meu bem! Que eu vou te ensinar! Essa nossa dança é do estado do Pará! Eu ia lhe chamar! Eu ia lhe chamar! Eu ia lhe chamar! Obrigado! A entrevista é com você agora! Ela não sabe! O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? Não! O que você sabe? Para que ele passou na... No segundo caso! Não precisa! Não veio o caso! Nossa! Ele passou nas Olimpíadas de matemática! Nossa! Ninguém... Ninguém liga! Ninguém liga! Ninguém liga! Você me olhou o pessoal lá? Fumei! Fumei! Fumei vocês! Fumei! Precensão! É como você era um marco! Coloquei! Você é uma fantástica famosa! Ninguém enche o louvaco! Pô! Vai ver amanhã! Que coisa do meu lado? Vocalize o link aí! Só que do meu lado... Você é Madonna! Madonna?! Não vem aqui ó! A Maia Madonna! É só que do meu lado é uma maravilha! Da masca pop! Uma Madonna! Ela é... ...pô suspensa! Ela é a marca! Ela tá com Jesus Luís... Jesus! 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 Muito legal! Esse aqui do meu lado, quer dizer, lado ou do lado, Amaiara. Oh, putz! Madonna! Amaiadona! 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 Hi, Brasil! Que brilho supercil agora! O que você quer saber? Qual foi o seu maior sucesso? Foi ele! I can't! I can't! Like a bird! I can't! Ele não completa qualquer música, você fica comendo, ah, quer fazer? Na 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 na! Isso é um sábio! Eu prefiro Give to Me! Adoro! Eu vou entrevistar o vídeo! Gêmeo, entrevista! Por favor! Caralho que eu faço isso! Ele vai fazer aquela brincadeira lá do seu gosto ou não! Adoro! Dá licença! Deixa eu pensar! Depois eu vou cantar uma música com carinho! Perú! Perú! Você não sabe nem quem é que você tá interessado! Caetano Batalhos, tá do meu lado! Ainda não, eu acho que tem! Eu tava com a propaganda afançada! Vamos ver se eu tô com a propaganda afançada! Poderia falar que é um grande publicitário! Um grande publicitário! Grande! Grandíssimo! Grande caixa! Caetano Bartão Pasquale! Obrigado! Eu gostaria de saber! Eu gostaria de saber! Se você me pergunta Jogo Rá! Pelo assado ou vivo? Assado! Ana ou Anaconda? É, né? É, né? Careca ou Cabelo? Rasparzinho! Abulho e Zomecto! Rigode ou Cavanha? Adoro coisa lisa! Adoro! Dois! Cilindro ou Triângulo? Cilindro ou Cristina? Cilindro ou Cristina? Cilindro ou Cristina? Cilindro ou Cristina? Eu só quero ver! O Brasil inteiro nesse momento põe a música de suspensão! O que todo mundo queria saber? A cana é doce! Chupa que a cana é doce! Você beijou a Ana Lúcia! Verdade! Espeguei! Espeguei! Qual é a pegada dela? Ela tem a pegada, meu, colorida! Que afilmei dela! A cor verde, ela tem dois mamilos na cabeça! É uma coisa sexy! Você não aperta só aqui! Porque aqui você não aperta aqui! Você aperta aqui, macho! Nossa, não, não! Você apertei meus joelhos! Os joelhos! Olha, olha, Marta! Gostaria de saber também se você gosta da aula da bancada, pessoal! Ah, eu me sinto super bem! Eu tiro para os dez com ela! Eu me sinto muito bem! Porque ela não me faz! Ela tomou pomada de cavalo porque eu tinha uma mito na mão de todo o doce! Não, na verdade, eu acho que ela ficou com a intenção da garganta depois de algumas coisas que a gente fez na frente! Nossa! Então a gente encerra essa entrevista com o Caetano aqui! Depois fala que só eu tenho é! Eu lembro! Eu acho que você gostava aqui! Gostava! Só aqui do meu lado, o maior DJ do mundo! DJ Mr. Elson! Morando Mr. Elson! Por aí! Por aí! Produção é sacaneia, amigo! Passo o nome errado! Se você tá morrendo! Adore! Por aí! Por aí! Por aí! Por aí! Primeiro! Me fala! Qual seu melhor! Qual o seu melhor! Qual o seu melhor! Qual o ritmo que você mais se vê de firma! Hip-Hop! 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 A rap e o rock tem alguma diferença, em pensar em qualquer outro tipo de música ou é parecido com o canal? Ah, sei lá, deu uma diferença. A moça adora pegar nos disquinhos. Não. Não. Você gosta? Não, eu? Não. O negócio é o Janet. Ah, mas ele já foi o Janet. Pra fazer ele, eu pego como eu quiser, não. Nada. Ele tá comigo. O Johnny agora é meu. Não é mais do Jesus. Não é mais do Jesus. Nossa, é uma bala. É uma bala. Eu tô tentando recuperar. Estou muito cansada. A Liliane tá quieta. A Liliane tá quieta. A Liliane tá quieta. A Liliane tá quieta. E o Gustavo também. Maior jogador de futebol aqui. Gustavo, Gustavo. Vai, Gil. Só um minutinho. Só um minutinho. Enquanto isso. Gustavo, Gustavo. Eu tô testando por aqui. Um video. Ah, eu tô comendo. Vamos. Se vocês colocam aqui uma tocada. Verdade de número. E quase um tá. Tem uma pintura também. Francesa. Uma pintura totalmente aflexada. Temos o Amazônia. Temos o Publicitário. Temos o Bico. Temos o DJ. Um bicão aí. Passa fome. Temos aniversariante. Você tá filmando o que, velho? Temos a pasteleira. Temos os balões que você tá filmando. Tem a pasteleira. Olha as bochechas delas. Não fazia carimba esse identitinho assim. Você vê que inconsciente isso continua. Então, o Gustavo. Jogador. Jogador de futebol. Ele é jogador. Ele é agricultor. Ele não é agricultor, mas adora botar uma manjota. Você tá filmando o lado do carro. Eu tava gostando de saber. Você pode raspar a careca. Você pode raspar a cabeça. Não tem problema também não. Você pode raspar a cabeça. Não tem problema também não. Você pode raspar a cabeça. Pode. Hã? Eu vou bater muito. Gente. Eu vou bater muito. Gente. Gente. Desculpa. Não, não tem gravação. Eu vou dar uma volta. Obrigado.